As linhas de Nazca são consideradas caminhos antigos traçados por um povo muito antigo. Mas eu não acredito mais nessa teoria, não desde que eu descobri novas pedras em Nazca cobrindo o altar. Espreitando debaixo da terra. Martim Mystery Não corte demais a parte de cima. Não corte demais a parte de cima. O que foi? Nunca viram ninguém cortar a grama circulando? O que está fazendo, Java? Não ganhou um cortador novo. Java não gosta de cortador. Não me diga que você tem medo de tecnologia. Ah, mas não esquenta não. Martim aqui vai fazer você entrar no século 21. Eu acho que o Java está com medo. Se segura, amigão. É só se acostumar com a tecnologia. Não tem como dar errado. Ah, tá legal. Eu já ouvi isso antes e geralmente antes de uma tragédia. Eu acho que isso não foi uma boa ideia. Tudo bem. Vamos começar com uma coisa mais simples. Um pager Pager, que negócio é esse? Com isso, eu posso te localizar a qualquer hora Agora vai, Diana, dá um bip pro Java Eu devia ligar pro centro de mais ideias Porque hoje você, Martin, tá demais Ai, ai, Java não gosta de pager Java joga fora Vai, amassa, 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 amassa Vai ser mais difícil do que eu tava pensando Ah, ainda tá funcionando Se liga, mestre da tecnologia Isso não é o pager, é o centro Está vindo daquela porta ali, ó Primeiro vocês Marte Miser, liberado Tayana Lombar, liberada Java das Cavernas, liberado Oi, gente Oi, Billy Aí, Billy Eu quero te apresentar o novo Java Tecno Cibernético Ah, legal Então vê se consegue abrir esse tubo Que tem uma carga única de raio laser experimental Eu não acho uma boa ideia Maneiro Legal Isso é o que eu chamo de tecnologia do espaço Vai com calma, hein, bobo Prestem atenção Uma arqueóloga desapareceu Enquanto pesquisava as linhas ginásticas Não são aqueles desenhos misteriosos no chão Lá na América do Sul? No Peru, exatamente E desde o desaparecimento da professora Sanson Estão acontecendo coisas estranhas Vai ver Ela foi tragada por um diabo da poeira Eles são bem comuns naquela área Billy, você poderia recalibrar, por favor? Deixa comigo, Billy Ai Se serve de consolo, o cabelo ficou ótimo Tá na hora de vocês irem Sou eu daqui Que estranho Eu não vi ninguém desde que chegamos É como se todo mundo tivesse ido embora Toma isso, seu demônio zumbi Alô Nós viemos aqui procurar uma arqueóloga E não zumbis Tem razão Continue aí, já Existem aproximadamente 300 figuras esculpidas Na superfície do deserto Ah, é, alguém aqui leu mais do que a orelha do livro Eu sempre leio a revista Sobrenatural As linhas de Nazca são o celeiro das teorias sobrenaturais Não quero nem perguntar Minha teoria é que elas foram feitas para invocar espíritos protetores do povo Nazca Bom, o espírito não fez um bom trabalho Porque o povo Nazca deu fora daqui Encontrou alguma coisa? Ela estava pesquisando uma lenda obscura sobre as linhas E uma espécie de altar Aí, Diana, vem ver o que eu achei O que você achou? Uma velha conhecida nossa Ah, eu queria esquecer isso Relógio ativado Detector de gosma selecionado Analisando dados Resíduo ectoplásmico de composição desconhecida Conclusão Não existe ou não é daqui da Terra Que estranho Não tem no banco de dados Vamos mandar a amostra para o centro O que é aquilo? É, Jalva ganhou Eu achei uma pista de qualidade aqui Eu nunca tinha visto esse tipo de escrita Eu aposto que isso era de um grupo de humanoides mutantes primitivo Então você vai conseguir entender tudinho Temos que descobrir o que esses hierógrafos significam Podem nos dizer para onde a professora foi Espera aí Espera aí Ah não, espera aí que eu já estou indo salvar vocês Ah... Ah... Mal? Está tudo bem com vocês? Java ainda não sabe. Já que estamos aqui, é melhor dar uma espiada, né? Ah, está brincando, né? A gente não faz ideia de onde estamos nem de que lugar é esse. E eu ainda estou apavorada com aquele barulho lá em cima. Eu sei, não é o máximo. Ah, é um tipo de liga metálica ultra leve. Mas por que está aqui embaixo das linhas de Nazca? Tomara que você não esteja dizendo que esse negócio foi enterrado aí antes de fazerem as linhas de Nazca. Relógio ativado. Rastreador virtual selecionado. Enterrado nada. Se espatifou. O objeto é feito de uma liga híbrida. Data aproximada de construção, 200 AC. Agora é oficial. Estamos em uma espaçonave anemígena! Tem coisa aqui. Java! Java! Logo agora que eu pensei que não podia ficar pior. Ah! Agora sim, estamos em uma espaçonave inabitada. Deve ser o lenço da professora. Lenço sem dono, é uma espaçonave alienígena. Estou com o maior pressentimento. Ah! O que foi isso? Vamos lá! Rápido, escondam-se! one, one, one! Ah! Uhr! Oh! Uh! Uh! Acho que já foi. Eu prefiro ficar aqui escondida por alguns dias só para garantir. Agora sabemos de onde vem a Gosma. Vamos, estamos a salvo. Ai, está aqui! Não! Eu não consigo segurar para ir para o chão. Ele deve estar usando poderes psíquicos. Espalhem-se, que ele não vai conseguir se concentrar em todos nós. Por aqui! Relógio ativado. Relógio ativado. Relógio ativado. Óculos alfa selecionados. Animação suspensa. Por isso sobreviveram aqui por tanto tempo. Relógio ativado. Isso não é uma colônia alienígena. Isso é uma força invasora. Entrou o humano. Tudo bem. Entregue o livro. Relógio ativado. Elástico tubo selecionado. Desculpa, Verdão. Quando eu acabar de ler, eu te empresto. Desculpa, Verdão. Diana, já vá. Martin, estamos aqui. Fica fria, eu estou chegando. Ah, sempre tem uma poça de gosma quando se precisa. Opa, deve ser algum tipo de criatura do lixo. Aparece aí, ô seu nojento. Nojento? Onde é quem fala? Obrigada por deixar a gente pra trás. E aí, tudo bom? Eu sou o Martin Mystery. Oi, e não estou interessada. Eu acho que é aqui que os alienígenas jogam os prisioneiros. Isso aí é o que eu estou pensando. Manuscrito único, com cristal enfeitando a capa. Ai, eu não acredito. É o livro dos mortos de Nazca. Você conhece esse livro? Então você pode nos dizer o que está acontecendo? Encontrei provas de que o antigo povo do Peru confiscou o livro dos alienígenas hostis e conseguiram aprisioná-los debaixo da terra, usando as místicas linhas de Nazca. Ai, se ao menos eu pudesse traduzir. Por que nós não usamos o relógio? O relógio, Martin! Ah, tá. O relógio. Relógio ativado. Já traduziu. Diz que os alienígenas pretendiam invadir a terra quando o antigo xamã peruano prendeu-os nas naves, escondendo o livro dos mortos. Aqui também diz que existe uma nave debaixo de cada linha. Nossa, que tradutor legal, hein? E como todos nós entramos pelo mesmo lugar, um altar deve ser uma espécie de portal. E tudo aquilo que abre, fecha. Só precisamos voltar lá e fechar o portal pra sempre. Ih, foi mal. Hum. Vamos lá. Ah! Não podem mais nos prender aqui embaixo. Seu planeta será nosso. Não, espera. Nós temos que sair daqui e fechar o portal. Restauração completa. Nosso exército desperta. Foi por aqui que eu entrei. E é por aqui que nós vamos sair, depressa. Mas antes eu tenho que cuidar de uma coisinha. Vamos lançar. Seu planeta vai chegar. Licencinha, mas eu preciso disso aqui. Tchauzinho. Valeu, Jabba. Parece que estou escalando uma parede de gelatina. Só que o cheiro é bem pior. Cuidado. Ele está na superfície. Espera aí. Aquele desenho. Não. Pensou rápido. Vem, Jabba. Coisas verdes sumiram. Bom trabalho, tropa. Parece que o mundo está a salvo por mais um dia. Toma aqui, chefinha. Fica com isso. É o melhor livro de ficção científica que eu já li na minha vida toda. Tomara que a gente nunca mais abra ele. E olha lá, Jabba. E olha lá, Jabba. Quanta tecnologia nova ajuda. Jabba? Dragão. Dragão. Eu não acredito que ele ainda está jogando. Esse negócio é ridículo. Jabba não gosta de tecnologia. É o velho Jabba do tú. Não se ensina truques novos para um velho homem das cavernas.